Seja bem-vindo ao Prof. Saúde, o mestrado profissional em saúde da família. Esse vídeo tem como propósito ajudar você a navegar pelo curso. Na página inicial você encontrará todo o percurso, isto é, todas as semanas e suas respectivas disciplinas. Em cada uma das semanas, você verá as orientações iniciais, as disciplinas e a proposta integradora, quando tiver. Observe que as disciplinas estarão sinalizadas com a respectiva proposta integradora, assim como as siglas das disciplinas estarão na proposta. Além disso, você poderá ver também os recursos educacionais disponibilizados em cada semana e atenção. Você pode acompanhar o seu percurso semanal à medida que seus estudos avançam. Os encontros presenciais, quando ocorrerem, também estarão sinalizados nas respectivas semanas. No canto esquerdo da tela, você também tem acesso a todas as semanas. Clicando em cada uma delas, você também tem acesso às respectivas disciplinas. Você também pode navegar pelas disciplinas, utilizando os links inferiores. Ao clicar nas disciplinas, você verá os objetivos, as leituras e mídias propostas, indicações extras de recursos, além das orientações para participação nos fóruns, sejam avaliativos ou de acompanhamento. Verá também as atividades, fóruns e encontros integradores. Observe que alguns fóruns podem perpassar por mais de uma semana. Nesse caso, retorne a semana em estudo, utilizando a navegação lateral para isso. Lembra do percurso semanal? Após a realização das leituras e atividades propostas, é só marcar aqui para registrar o seu progresso. E para finalizar, você poderá ter acesso às suas notas à medida que o curso progride. Agora você já está pronto para iniciar essa jornada. Bons estudos!